Tem cara a costa, tem chegando, cara a costa, cara a costa chegando, chegou Chegou, tá comigo, desceu, patão Tomou aí patão Então vamos que vamos, bora que bora, mais um videozão Começando o vídeo de hoje, minha primeira vitória aqui jogando o Farlight Mano, que joguinho top, mano, o joguinho me surpreendeu demais Comecei a jogar um pouco, né, meio, né, não sei, mas o jogo é muito bom Ainda tô me acostumando, minha sense tá toda zoada É mano, tô me acostumando ainda, tô configurando, mas o joguinho é muito bom Vou deixar um link aqui, o primeiro comentário fixado aí, se tu ainda não baixou o jogo Quer testar, clica aí no link aí, você vai me ajudar também, né Quem sabe futuramente a gente jogar junto, se você baixar, se você gostar, beleza Mais uma vez, se tu curtei esse tipo de conteúdo, acabou chegando aqui nesse canal Mano, se inscreve aí, tá rumo aí aos 4 mil inscritos Muito obrigado a cada um que me inscrevendo e deixa o likezão aí pra me ajudar, beleza Vou deixar aí a gameplay com vocês aí, minha primeira vitória no Farlight, beleza Então tamo junto, Deus abençoe a vocês e partiu, se liga na play Vamos lá então Eu já peguei o M4 aqui já Quer dizer que nesse jogo não tem dozeiro não, 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 não Tenho dozeiro com o foguinho no rabo não, pagando de Pro Play não Tá na Praia oi oi estou vindo com fome estou vindo com fome estou vindo com fome caiu, caiu outro ai vem com fome volta com fome a minha up aqui um, tomar de um olha o bicho olha o cara caindo aqui do lado olha o cara caindo aqui em cima tem que estar ligado olha o cara caindo aqui em cima tem que estar ligado oi 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 tem que estar ligado oi 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 tá aqui ó caramba peraí que eu vou tentar levantar eu tô no corpo fica parado que parado tá quebrado tá quebrado tá quebrado eu vou morrer eu vou morrer peguei peguei deixa que eu levanto deixa que eu levanto dá o couve dá o couve deixa que eu levanto calma aí calma aí dois um tava com o vini lá pô ver se não deu pra vim o problema vai ser esse cara da esquerda aqui velho na telica e já passaram da ponte estou de olho aqui passamos tem um cara lá onde foi marcado tô saindo agora o cara que veio aqui na minha frente puxa então não mano o que eu dei uma de um de trás isso daí na ponta sabe vim a gente veio ai mano caralho e lá da frente a lá tome e estou mei fácil Nossa, meu pai do céu Tem cara a costa, tem chegando Cara a costa, cara a costa chegando, chegou Chegou, tá comigo, desceu Patão Tomou aí, patão Chegou a água, Rony, chegou a água Tem mais um, da motinha Da motinha passou, tem um lá que passou Da motinha passou, tá aqui, tá aqui Tá aí embaixo, tem mais a fonte Caralho, é ruim, homem que vagabundo Morre não, essa praga do jogo não deixa eu morrer não Ai, vou tomar Ai, filho da puta Olha lá, ó, lá na direita, lá na direita Pegou a posição aí, bó Ih, é o carro aí Obrigado Ah, mano, robôzinho, velho Ah, robôzinho tem como não, velho Ah, robôzinho tem como não, ah, robôzinho tem como não Mate ele, mate ele, mate ele Não, pega robôzinho nas costas, já vou lá Olha o cara aqui comigo, ó Como é que esse cara me matou, viado? Soltam o cara Olha o cara, olha o cara, me ajuda Mostra assim ó, já foi Nossa, assim ó, já foi O Vini é da Índia que nem está aqui O cara não é esse cor, né? É, é só bandeira, fu Soltam a bandeira Nossa, hum, beijo Mostra, hum, beijo Aí, pessoal, caramba sua boca Não é igual pra roubar Mano, deixa eu levantar o cabulet Mano, já levantou o cabulet Eu vou me gerar aqui Vai nada Ele podia ter me gerado, mas ele queria o Vinha dando o que ele estava Eu vou me gerar aqui Tem só mais um, tenta salvar o gordo Tô indo, tô indo, vai Tô levantando Vai, falta 6 minutos pra carregar, vai 4, 3, 2, 1 Falta 7 minutos Zero Meu Deus, cara Ai, pai de robôzinho assassino Vai, despeita Eu vou reparar meu colete Podia ter outro robôzinho, mano Podia ter outro robôzinho pra correr Toma ai Vai Puxa o caramba Tá aqui ó, tá aqui ó Survival bonus Toma vai O robôzinho O robôzinho é desgraçado Desgraçado, o jogo não ia fazer falta nenhuma Eu quero te dar uma Eu ainda aceito agora O cara fez desesperada Tem robôzinho verde ai ó, amassando Vamos lá Sim, vamos lá. Vamos lá. Lá-lá-lá-lá-lá. Vamos lá. Começou a entrega de airdropes Isso é um drop? É uma geladeira? Literalmente O cara é visionário, o cara parece que pensou em tudo Vai na geladeira, mano A suplices do ar! Não tem gosto do monte de zão Boa Nice Esse robô é muito roubado